Salve galera, Elivelto Alves na área, beleza com vocês? Começando esse vídeo aqui, não sei se tá gravando, tá gravando mano Na Avenida das Torras pra ir embora Aqui é a Avenida que liga São José dos Pinhais A Curitiba né Eu vim aqui no estádio do Coxa aqui Pegar um meião que eu Que eu resgatei de prêmio lá do promoção de sócio né Só que eu vi ali que tava fechada a central de sócio Só que é a Vila Capanema, estádio do Paraná Aí o Curitiba fica pra lá e do Atlético fica pra lá Aí eu vim aqui no Coxa né, meu time Só que tava fechado mano, agora eu tô indo embora Fiquei de cara Vou dar um rolezinho aí, não sei se tem bateria na câmera ainda, nem vi, tá gravando Pegar a Avenida das Torras aqui já E vamos pra casa Morrendo de fome já Curitiba é outro Brasil mano Não sei se vocês já conheceram a cidade, vocês já viram cara A cidade é demais É outro Brasil Vai motoca, cara Ah, fechou Isso que eu pensei cara, ia virar ali e já ia fechar esse sinaleiro Bem isso que eu imaginei Olha que retona mano, tivesse uma Uma CB1000 agora É massa Aqui que tem um, dá pra chicar bem aqui também Só que daí tem o sinaleiro Tem um Os radar né, mas Não muita coisa Olha o doguinho Ali pra frente já tem um já Olha lá Olha lá o radar Aqui é 70 Aqui de boinha né mano, pra não pegar multa Sossegado Ali tem mais um radar Já conhece as manhas né cara Direto pegar essa Avenida aqui pra dar uma aceleradinha legal Pra reformar o Vig Tá gravando Vamos até acabar essa bateria pra ver Olha aí ó Seu alavanco mano Você tá muito rápido aí Ia pular da moto quase Esse carro já é muito rápido Acaba caindo mesmo Será que o dia tá gostoso Dá uma voltinha de moto né mano Dá um solzão da hora Olha a ponta estalhada ali ó Liga nada a lugar nenhum Mas tá aí Só bem sossegado Só curtindo o rolê Mas pra baixo tem um radar também cara Aí já quebra O esquema de acelerar Olha lá o radarzão lá Pra pegar nós Quem tá vindo ali não tá esperto Não conhece Passa mesmo cara Ainda mais a noite O cara vê uma retona dessa ali Não conhece aqui Vai embora Olha que tesão cara Da hora Ah tio Isso não vai fazer isso né Tinha que ele entrar aqui no retorno Aí ia me quebrar as pernas Olha o outro Olha o outro Como é que esperou Aí na frente também tem um radar Desse sinaleiro aqui ó Conhece todos os radares da avenida já A vida inteira passando por aqui Pra ir pra Curitiba Praticamente né Você já conhece Olha o radarzão aqui ó Cadê uma fechadinha Da hora ali Cadê uma fechadinha E aí 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 Tem que ficar meio que esperto Tem uma avenida que corta aqui também Vira e mexe tem uns maluco que passa reto Tem que ficar meio ligeiro Lá pra baixo tem mais um radar Quer ver? Aí ó, tem um radar também Se ficar ligeiro passa Se o cara não estiver esperto passa mesmo Mais um radar ali na frente Passa suavão Já era Ali na frente é o Parque São José Vai estar lotado hoje, né? Vamos ver Dá mesmo, vai Outro carro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ai Mas o sinaleirão agora Aí estamos em São José Já passei o portal ali Já estamos aqui, né? São José dos Pinhal São José dos Pinhais Nossa City Ô tiozão Eu ia passar por ali Por que que você? Valeu Aí o cara Gente boa Deixa eu passar, né mano? Tem uns caras que é pilantra Que segura Não deixa a gente passar Não sei se ele ficou com medo De eu bater no retrovisor dele Mas ele já Não é verdade? Tem uns caras que fecham o corredor De a gente passar não, velho CBR Olha como é massa Acelerar, velho Um modinho, cara Se mais 250 já é legal Imagina uma mais forte, né, cara? Se tem cara que tem uma moto mais forte É outra coisa, né, velho É outra vida, né? Mas é isso aí, então, galera Valeu por vocês terem vindo comigo nesse rolê aí Obrigado Se é o primeiro vídeo que você está vendo no canal Se inscreva Deixa seu like E até a próxima Tchau, tchau